Fala pessoal, sou o Maturkazueira Curiosidades e hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um brinquedo chamado Pimbolim Que eu já fiz metade, mas tudo bem Hoje eu vou para me ajudar, está aqui a minha irmã Isabela Oi E a minha irmã Gabriela Oi Então, bora para o vídeo Primeiramente eu vou falar para vocês o que precisa para fazer o Pimbolim Precisa de caixa de sapato, quanto maior, melhor a minha pequena Precisa também de canetinha ou tinta guache Precisa de pregador, de roupa, cola, tesoura ou estilete Estilete Palito de churrasco e régua Régua e uma bolinha de ping-pong Começando para fazer o Pimbolim Você tem que fazer uma medida para fazer os gols aqui dentro da caixa De um lado e do outro, para os times Aqui e do outro lado Depois de medir e recortar os gols Você precisa pegar o palito de churrasco e colocar na caixa Para os seus jogadores Minha irmã vai colocar aqui para vocês verem Os seus pais podem cortar a ponta do palito de churrasco Para você não colocar a mão e furar a sua mão Mas eu vou deixar assim mesmo Depois de colocar os palitos de churrasco Você tem que pintar o seu jogador Que é o pregador, né? O pregador de roupa Se for grande, você pode colocar três palitos aqui Se a sua caixa for meio que maior do que a minha Você pode colocar primeiro o goleiro Depois os dois jogadores E mais um palito aqui Que vai ser três jogadores E você tem que deixar um espaço livre Para ser o meio de campo E mais três palitos aqui Mas já que minha caixa é pequena Eu vou colocar dois jogadores aqui E o goleiro E depois que você Que você tiver feito tudo Você tem que pegar essa parte daqui, ó Essas duas partes E colar Depois que ter Que ter pintado Aí você coloca aqui Até Até parar de Até colar Aí você vai poder fazer isso, ó Não vai direito Porque não tá colado Mas vai girando assim, ó Depois que você colar Você vai poder Se movimentar assim Pro lado e pro outro Pra cima e pra baixo Meu Deus Deixa aqui, né? E aí vai sendo assim Agora eu vou Pintar, né? Os meus jogadores As minhas irmãs vão pintar também Que cor a gente pinta? Eu vou escolher roxo e roxo E a Gabi já falou Que qual é a cor do time dela E eu e a Isabela Vai ser Preto e vermelho Então Bora pintar Tchau 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 Então pessoal É... Acabei de pintar aqui Ficou preto, vermelho Pre... Preto, vermelho Preto, ver... É... Preto e vermelho Agora eu vou... Colocar a cola aqui Pronto Agora eu vou enfiar Aqui E pra ser melhor É... Você pode colar um pouquinho mais aqui Que vai colar melhor E você pode esperar um dia pro outro Então pessoal Assim que ficou o nosso pimbolinho Se a sua caixa ficar se mexendo muito Quando você ficar assim Você pode colocar uma dupla face Embaixo da... Da sua caixa de pimbolinho Que não vai mexer a caixa muito Mas vai mexer? Vai Agora eu vou fazer meio que uma partida Com minha irmã, Isabela E... Vamos nessa Três Dois Um... E... Começou Ah! Ganhou Pessoal Eu não sei se vocês viram Mas eu levei um gol contra Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É... Eu vou fazer um vídeo Fazendo um brinquedo Um dia por semana É... Tá aqui no card É... Como eu fiz o Beyblade Compartilhe com seus amigos Então pessoal Já se inscreve no canal Já deixa o seu like Porque nos vídeos Eu tô vendo que ninguém tá dando like Então dá like É... Então compartilha com seus amigos É... Coloque nos comentários Se você gostou desse Pimbolinho É... Você pode... É... Fala nos comentários Que cor você quer... É... Que cor você prefere Pra fazer o seu... Jogador Então... É... Se inscreve no canal Deixa o seu like Ativa o sininho de notificações E... Falou! Vamos lá! Tchau!